Queridos irmãos, queridas irmãs, jovens aqui presentes, companheiros dessa área espírita, irmãos internautas que nos acompanham pelo canal espiritismosul.org.br, o nosso boa noite estendido a todos. Vamos fazer a nossa prece para que possamos começar então a nossa reflexão da noite. Amado Pai, neste momento em que nós nos reunimos para confraternizarmos este ágape espiritual, nós te pedimos o amparo, o auxílio, a tua infinita misericórdia para conosco, para que possamos nós, neste momento, reunidos, unidos em um só pensamento, ampliarmos as nossas consciências para o melhor entendimento do Evangelho trazido pelo Cristo. Auxilia-nos, Pai, nesta caminhada em que todos nós nos encontramos, que possamos nós, neste momento, agradecidos pela vida, confraternizar a oportunidade de aprendizado e de vivência que nos é dada. Obrigado, Pai amado, obrigado, Mestre, e damos por iniciada a nossa exposição desta noite. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Esta afirmação do Cristo está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Esta bem-aventurança, este ensinamento professado pelo Mestre no Sermão da Montanha, é de uma magnitude, de uma grandeza, que nos leva a muitas reflexões. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E a gente vê aí o Cristo nos mostrando o caminho evolutivo, que vai levar ao progresso espiritual do ser, que vai levar a tantas outras virtudes necessárias, a nossa evolução de espírito imortal, desde que adquiramos uma das virtudes mais sublimes, que é a paciência. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, felizes os que têm paciência. E Ele nos diz, porque herdarão a terra. não é os céus. E a gente fala, dentro da doutrina espírita, que a terra passa por um processo de regeneração, saindo de provas e expiações para mundo regenerado. E Jesus veio dizer que só terão oportunidade neste mundo regenerado, aqueles que já fizerem esforços para adquirir a paciência. Um mundo onde não terá mais oportunidade, aqueles belicosos, que ainda querem se impor pela força, pela agressividade, um mundo onde os mansos serão a maioria. Um mundo onde aqueles que fazem esforços para domar as suas más tendências, aqueles que fazem esforços para buscar a paciência, herdarão a terra. E a gente passa a refletir, então, este mundo em que nós vivemos, aonde a gente vive as atribulações mais diversas, aonde as pessoas desenvolvem a doença da pressa, aonde se acha bonito dizer, eu ando sempre correndo. mesmo aqueles que têm os seus afazeres no lar, estão sempre correndo, alterados no seu psiquismo, alterando todas as suas energias vitais. E a gente vê, então, o que nós estamos fazendo para conquistar essa virtude recomendada pelo Mestre. Muitos acham que são pacientes. E Emmanuel, o benfeitor espiritual, pela psicografia de Chico, ele nos diz na obra Pronto Socorro, o seguinte, e ele dá um exemplo em relação à paciência. para que nós saibamos quando estamos conquistando a paciência, nós deveríamos passar pela prova em que a mesma pessoa, por cinco vezes seguidas, nos fizesse a mesma pergunta, e nós respondêssemos a mesma pergunta, por cinco vezes consecutivas, para a mesma pessoa, sem alterarmos o tom de voz, sem nos irritarmos, sem nos incomodarmos, teremos adquirido, então, pequenos, pequenos sinais de paciência. E a gente vê, então, que é uma conquista milenar, muitas vezes. É uma conquista que nós levaremos existências e mais existência para alcançarmos. E isso nos leva, então, a refletir quais os níveis de paciência em que nós nos encontramos. Em que nível nós estamos de um a cinco? Em que nível nós estamos de paciência no trânsito, no nosso emprego? Quando passamos por doenças, quando passamos por privações das mais diversas, quando nós passamos por conflitos nas nossas relações familiares, quais são os nossos níveis de paciência? E isso é íntimo. É de cada um de nós. E eu costumo dizer que é um tema falar sobre paciência que é magnífico, principalmente para os ouvidos mais próximos, que é os ouvidos do palestrante. Porque é o que mais precisa, muitas vezes, desenvolver essa virtude, e por isso ele gosta tanto do tema. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. A gente, diante disso tudo, procura, muitas vezes, diminuir a nossa impaciência, procurando cada vez mais as farmácias e os terapeutas. As pessoas querem uma paciência sintética. As pessoas querem que um remédio resolva o seu problema. As pessoas querem que um calmante resolva aquilo que elas têm que conquistarem como virtude. E aí a gente fica zen, né? Eu sou paciente até passar o efeito. Mas a doutrina espírita vem nos dizer que esta conquista é diária. Então a gente pode adquirir a paciência pelo hábito. Como? Pensar antes antes de agir. Quantos males nós evitaríamos? Quantas discussões nós evitaríamos se nós pensássemos antes de agir? Se nós respirássemos antes de devolver a ofensa? Se nós respirássemos fundo antes de dar o troco na forma mais deselegante? por isso que a gente tem que ver quais são os níveis de paciência que nós estamos. Eu já estou nas cinco vezes de mano, eu já estou ótimo, que bom, eu tenho pequenos sinais de paciência. e a gente vai vendo então que este processo acontece diariamente quando as oportunidades mais diversas se deparam no nosso caminho. eu me dirigia 15 minutos atrás para a casa espírita, venho concentrado, dobra a esquina uma bicicleta, por cima da calçada a mil, quase atropela o palestrante e na hora eu digo eu vou falar sobre paciência. Paciência. Paciência com os outros. então as oportunidades acontecem em todo o momento e quando a gente exercita, quando a gente faz esta busca, adquire o hábito de ser policiar, a gente vê então que passa a viver mais harmonicamente. A gente vê que passa a ter mais equilíbrio mais bem-estar quando a gente faz este esforço de conquista, de ser este manso e pacífico recomendado pelo Cristo. A grande massa é impaciente. A grande massa vive correndo. E aí tem os efeitos, eu coloquei só dois para a gente não se estender da impacidade. impaciência. E um deles é a impaciência conduz a ira. E nós poderíamos citar exemplos vários, vamos citar o mais banal, mais simples, cotidiano, o qual todos nós passamos todos os dias, o trânsito. Quantas vezes a gente vê nos noticiários as pessoas se digladiando no trânsito por impaciência. Às vezes, essa impaciência leva a uma ira leve, aonde fica na discussão, aonde às vezes fica no pensamento e às vezes leva a um ataque de raiva ou de fúria. Aonde a gente vê que acontecem às vezes barbárias entre irmãos por impaciência. Então, a impaciência conduz à ira. Eu poderia contar várias histórias minhas mesmas de trânsito. Como eu atuo há mais de 30 anos no ramo policial, já passei por quase todos os órgãos policiais, eu atuava no trânsito isso há uns 20 anos atrás, quando um caminhoneiro em fila dupla atrapalhava todo o fluxo de veículos e eu cheguei e pedi para que ele retirasse o veículo dali. O irmão desceu do veículo com uma chave de rodas e me dizendo venha aqui tirar o veículo. Eu, como naquela época na tolerância de 1 a 5 de Emmanuel, a minha era muito paciente, era zero, eu chamei o irmão para a briga. Então, a gente vê o estágio em que nós nos encontramos muitas vezes. Hoje, como espírita, de repente, eu esteja no estágio 2, 1, só passando pela prova para saber. Emmanuel recomenda 5. É para entristecer? Não. É para ser policial. É para olhar para dentro. É para ver o que eu estou fazendo para lapidar, para domar estas más tendências. O que eu estou fazendo para adquirir essa virtude recomendada pelo Cristo? Qual é a minha tolerância hoje? E assim a gente passa, então, a se policiar. Problemas de saúde, outro dos efeitos da impaciência. Chico Xavier, ele fala que 50 a 80% das doenças do ser humano são pela impaciência. Chico falava isso. E hoje a medicina vem nos confirmar isso. A medicina vem nos dizer hoje que os impacientes, eles adquirem, desenvolvem câncer uma vez e meia a mais do que aqueles que são pacientes. do que aqueles que buscam a paciência. A medicina vem nos dizer também que os impacientes, eles sofrem cinco vezes mais complicações cardíacas. Ele está sempre acelerado. Está sempre a mil, como a gente diz. Então, olha os efeitos da impaciência. O maior prejudicado pela impaciência é o impaciente. e o maior beneficiado na conquista da paciência é o paciente. É aquele que busca desenvolver a paciência. Então, vejam os efeitos que a impaciência causa na nossa vida. E aqui nós temos os benefícios da paciência. que benefícios nos traz a paciência? Decisões melhores e autocontrole. Se nós parássemos para pensar, para respirar, antes de tomar uma atitude mais drástica, antes de tomar uma ação mais agressiva, quantas decisões melhores nós tomaríamos? Quantas barbares a gente vê acontecendo dentro de famílias? Familiares que se matam? pessoas que por discussões banais acabam se matando. Tudo porque são impacientes e se desenvolvessem a paciência, decisões melhores, autocontrole teriam ao lidar com essas situações cotidianas que a vida nos apresenta. Relacionamentos saudáveis outro dos benefícios da paciência. Então, a gente vai passar a evitar conflitos, atritos, vai passar a se relacionar de forma mais harmoniosa. Os nossos relacionamentos não serão tão conflitantes. religiosos. Eu poderia dar um exemplo aqui, hoje as pessoas se digladiam em defesa das suas convicções religiosas, por exemplo. No Brasil não temos guerras religiosas, mas nos países dos nossos irmãos árabes, enfim, daquela região lá, se digladiam até hoje em conflitos religiosos. E aí cabe uma pergunta para nós, qual é o nosso nível de tolerância com a crença dos outros? Como anda o nosso nível de tolerância com aquele que não compartilha dos mesmos postulados que nós partilhamos? na escalinha de um a cinco? E pensarmos sempre que a doutrina espírita que nós hoje professamos, ela não nos manda sermos melhor do que ninguém, ela nos manda sermos melhor para alguém. E isso está incluído a tolerância com a crença dos outros. Então relacionamentos saudáveis um dos benefícios da paciência. Pais melhores. Se nós, isso foi feito uma pesquisa, gente, foi perguntado para filhos, adolescentes, o que que eles mais, o que que mais incomodava neles, nos pais? E a resposta foi a impaciência dos pais. Pais impacientes com seus filhos vão ter aborrecimentos futuros, com certeza. Vai estar se formando ali uma adolescente muitas vezes rebelde, insatisfeito, porque não teve nos seus momentos de vivência no lar, o pai, a mãe próximo, pacientemente às vezes ouvindo o que ele tem a dizer, seus anseios, as suas frustrações, os seus medos. Então nós teríamos, seríamos pais melhores se nós exercitássemos essa paciência. Qual é a reação de um pai, de uma mãe, por exemplo, se chega uma filha adolescente em casa e diz que está grávida? E isso é comum. Qual seria a nossa reação? De paciência ou adotaríamos uma postura de ira? Se nós compreendemos a doutrina espírita e sabemos que nada é por acaso e sabemos que em cada reencarnação é alguém que volta muitas vezes para o seio do próprio lar para se ressarcir do passado, para aprender a amar, nós compreenderíamos e aceitaríamos essa situação com resignação, com paciência. As situações não são colocadas no decorrer da vida para que nós possamos aprender. É por isso que os Espíritos nos dizem que a Terra é uma escola. A aceitação da vida é outro dos benefícios da paciência. Como nós estamos agindo, por exemplo, diante da doença, nós estamos aceitando de forma resignada e ser paciente não é ser acomodado. Não é ser acomodado, não é fazer nada. Ser paciente é ter esperança, é ter fé que as coisas acontecem no momento certo. Que as coisas irão acontecer de forma gradativa no nosso viver. Aceitação da vida. Muitos não aceitam nem as estações do ano. Se está frio, reclama porque está frio, se está calor, reclama porque está calor. E graças a Deus nós vivemos num estado abençoado, onde nós temos todas as estações do ano bem definidas. mas muitos não acham isso. Muitos querem mudar para o norte. Aí vão chegar lá e vão reclamar 40 graus todos os dias. Nós somos impacientes por natureza. É por isso que o Cristo nos deixou esse ensinamento. Bem aventurados os mansos e pacíficos porque herdarão a terra. Como desenvolver a paciência. E aí nós temos um caminho de como chegar. Porque a gente já sabe que a paciência é vital até mesmo ao desenvolvimento de todas as outras virtudes. Ela nos leva a muitas outras. Mas como que eu desenvolvo a paciência? E aqui nós temos então um caminho autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque primeiro eu preciso me reconhecer que eu sou impaciente. Eu começo a me observar no meu dia a dia. Quase fui atropelado pela bicicleta. Já não reagi. Na escala de Emmanuel eu estou um. Estou legal. Autoconhecimento. A gente passa a se avaliar e ver quais são os nossos níveis de tolerância em relação às situações que se apresentarem no nosso dia a dia. Renúncia. A que devemos renunciar para adquirir a paciência? Devemos renunciar aos pensamentos negativos. Devemos renunciar atos agressivos. Tudo aquilo que não condiz com ser paciente nós devemos renunciar porém sabendo que eles estão em nós. Porém reconhecendo em nós que nós ainda temos estes sinais de impaciência. Mas já renunciamos que aquilo que nos recomenda o evangelho. O verdadeiro espírita não é santo. É aquele que faz esforços para domar as suas más inclinações. Aceitação. aceitação. Outro dos meios para nós desenvolvermos a paciência. Nós demos o exemplo do trânsito aqui, poderíamos dar vários outros, mas o trânsito não vai fluir mais rápido porque eu quero. Está lá. Isso que a gente mora em Uruguaiana, imagina São Paulo, um engarrafamento de quilômetros. Não é? Então aceitar a situação. Está frio, aceitar o frio, está calor, aceitar o calor. Peguei uma gripe, peguei uma doença, eu vou buscar o recurso. Eu vou buscar medicação, ser paciente, não é ser acomodado, mas eu vou aceitar. Aqueles que se resignam quando passam por um processo de doença física, eles se recuperam muito mais rápido do que o impaciente, do que aquele que fica reclamando de tudo. então desenvolver a paciência é primordial. Amor incondicional, por que que eu desenvolvo a paciência com amor incondicional? Porque eu não espero nada do outro. Eu não espero nada do outro. Eu compreendo ele, eu aceito ele como ele é, eu faço a minha parte, eu amo e pronto. Ah, mas ele não me ama, ele não me dá atenção, o problema dele, é o estágio dele, ele vai ter que trabalhar isso, ele vai ter que se dar conta que ele precisa mudar, eu faço a minha parte. Amar incondicionalmente. Quando a gente faz isso, a gente vai adquirindo tolerância, compreensão, boa vontade, benevolência, e passa a aceitar o outro, desenvolvendo a paciência. E temos ali a prece. Naqueles momentos de ira, naqueles momentos em que muitas vezes a gente costuma dizer que perde a cabeça, recorramos à prece. Possamos nós lembrar sempre deste mecanismo que nos traz benefícios enormes quando nós em prece e não precisamos nos recolher ao quarto, não precisamos estar na casa espírita, nós podemos estar dentro do carro e aquele trânsito enorme, a gente olhando no relógio, falta cinco minutos para a gente ter que estar no serviço, porque a gente não saiu mais cedo, e a gente entra em prece, uma prece mental, pedindo ao mestre que nos ajude a desenvolver essa mansidão, essa brandura, este amor no coração, e nós receberemos o auxílio, porque ele nunca, nunca nos é negado. Nós tivemos vários exemplos de irmãos nossos que deram esse exemplo de mansidão, de paciência. Chico Xavier, este abnegado espírita, trabalhador do Cristo, nos seus últimos dias de vida, quando se encontrava já hospitalizado, prestes a desencarnar, ele diz àqueles que lhe acompanhavam, em que lhe assistiam diariamente no hospital, que havia recebido a visita de sua mãe, Maria José. E as pessoas curiosas perguntaram para ele, e o que ela te pediu, Chico, o que ela te disse, Chico? Ela me disse, tenha paciência. Bem aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. que possamos todos nós diante dos acontecimentos da vida, diante das aflições, diante da dor, diante das provações, diante da ofensa, possamos nós lembrarmos desse ensinamento magnífico e tentarmos nesta escala de Emmanuel de 1 a 5, chegar ao 5, que nesta encarnação estaria ótimo, pequenos sinais de paciência. Porque quando nós tivermos realmente paciência na sua maior amplitude, nós seremos já espíritos puros. Que possamos refletir como nós estamos agindo no nosso dia a dia diante das dificuldades que a escola terrena nos apresenta. que a paz do Cristo possa estar com todos nós. Vamos fazer a nossa prece de hoje. Vamos orar como orava alguém que nos deu exemplos de paciência. Um apóstolo abnegado do Cristo que trilhou sobre a terra Francisco de Assis. Oremos como Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor. Onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvidas que eu leve a fé. Onde houver erros que eu leve a verdade. Onde houver ofensas que eu leve o perdão. Onde houver desespero que eu leve a esperança. Onde houver tristeza que eu leve alegria. Onde houver trevas que eu leve à luz. Ó mestre fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.